Que a paz esteja na sua casa. Que bom, querido amigo, estar mais uma vez com você. Olha, há uma passagem no Evangelho que fala sobre a mulher samaritana. Uma mulher que se encontrou com Jesus frente a frente e teve a vida transformada. Ela teve uma manhã perdida, ela estava cansada e ao meio dia ela teve sede e foi beber água em um poço profundo. Ela não aguentava mais a sua vida. Porém, nesse cansaço Jesus encontra-se com ela. Se amanhã foi uma derrota, a tarde com Jesus foi muito vitoriosa. Iniciou-se naquele encontro um processo de cura interior. Jesus escutou essa mulher. Ela se confessou com Jesus. Ela reconheceu seus pecados, seus erros. Ela olhou nos olhos de Jesus. E Jesus olhou nos olhos dela e ela disse, Senhor, eu sou isso. Eu sou uma samaritana, eu sou uma pecadora. Mas Jesus mexeu na intimidade daquela mulher e lhe disse, vai chamar o teu marido? Ela respondeu, eu não tenho marido, eu tive cinco. E Jesus responde, é verdade. Tiveste cinco maridos. E o que tem... E o que tem... Que é apa que tem... Que é o que tem o Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto